Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar de segunda a sexta-feira. Chega sábado e domingo a gente dá uma folguinha aqui pro pessoal, né? Pessoal que também não é de ferro aqui, nem um apresentador. Bom, isso aí já deixa pra lá pra vocês pensarem. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu já vou dizer pra vocês quem é que está aqui para responder os questionamentos de vocês. Aliás, falando em questionamento, vocês podem perguntar para os seguintes endereços. Vocês podem mandar para o nosso e-mail, que é esse que está aí na tela, ou então para o nosso WhatsApp. Qualquer um desses endereços, vocês chegarão aqui e nós responderemos as perguntas. Nós não, os convidados responderão as perguntas, eu só vou fazer as perguntas. E porque aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Tá bem? Eu disse pra vocês que hoje eu falaria em quem é que está aqui no programa respondendo os questionamentos de vocês. E eu tenho um prazer muito grande de trazer pra vocês o doutor Paulo Dias. Tudo bem, doutor? Tudo bem, Machado. Um abraço ao pessoal de casa. Sempre um prazer retornar no programa. Muito obrigado, doutor Paulo. Sabe que direito do trabalho é uma coisa que nasceu junto com o programa também, quer dizer, cresceu junto com o programa. E eu faço questão de fazer também, porque o direito do trabalho, a gente está sempre aprendendo, né, doutor Paulo? Todos os dias, Machado. Todos os dias. As mudanças que nós estamos tendo na sociedade, elas se refletem muito nas questões trabalhistas. Temos os colegas que fazem o direito previdenciário. Então, temos que estudar todos os dias. Todos os dias. Parabéns pelo carro novo. O doutor Paulo está com um carrão novo. Está bem? Mas ele faz, é justo o reconhecimento pelo fato dele ter comprado um carro muito mais bonito, muito maior, muito... Não tem nem explicação. Porque ele trabalha, né? Doutor Paulo é um homem que trabalha. E nós vamos, é, nós vamos, é, no intervalo, depois nós vamos conversar melhor sobre isso. Doutor Paulo, eu vou colocar os óculos aqui para lhe fazer as perguntas do dia. E a primeira pergunta é do Bruno. Trabalho em uma atividade onde tenho contato com produtos químicos. Acho que é insalubre, mas nunca recebo, e nem os meus colegas também, o adicional de insalubridades. Não recebe, ninguém recebe lá. O que podemos fazer para receber o que temos direito? Pergunta ao Bruno, doutor Paulo. A insalubridade é a exposição dos trabalhadores aos agentes químicos, que é o seu caso, físicos ou biológicos. E essa exposição dos trabalhadores a esses agentes, ela acaba causando doenças no trabalhador. Ele prejudica a saúde. Por isso que esse adicional de insalubridade, quando ele é verificado, ele é pago ao trabalhador. Ele é um plus salarial justamente por esse desgaste da saúde. Bom, primeira recomendação. Você deve bater fotos desses produtos químicos, porque se a empresa não está pagando a insalubridade, pode ser que no futuro você tenha que recorrer à Justiça do Trabalho para poder cobrar esse adicional que é importante. Esse adicional, ele pode ser em grau mínimo, 10%, pode ser em grau médio, 20%, ou em grau máximo. E esses graus, eles implicam no nível de exposição e no nível de prejuízo à saúde. Então, façam registro, fotos desses produtos químicos, o manuseio desses produtos químicos, que possivelmente no futuro você vai precisar dessas provas. Anote também quais são os colegas que trabalharam com você nesse período, que eles podem vir a servir de testemunha também. Está certo. É bom anotar tudo. Aliás, é bom ter sempre, sempre anotado todas as coisas. Todas as coisas. E se tratando de insalubridade, Machado, um detalhe que as pessoas podem se atentar é que o estabelecimento, muitas vezes, ele é precário. Então, os trabalhadores estão expostos a um nível de insalubridade e no futuro a empresa muda as instalações e deixa tudo bonitinho. Então, bata uma foto naquele momento, que você está exposto, muitas vezes sem luvas, sem um equipamento de proteção individual, que no futuro pode ser que a empresa modifique, deixa os trabalhadores mais seguros, mas você trabalhou naquela época sem receber esse nível de segurança. Cuidado aí, então. Você deve pensar bem na hora de fazer as coisas que tem que fazer. A pergunta agora é de um anônimo. Costumo sair da empresa na hora do meu intervalo de almoço, mas meu chefe pede que eu deixe o celular ligado, caso precise falar comigo sobre alguma coisa relativa ao trabalho. entendo que isso quer dizer que não tem intervalo, pois fico à disposição da empresa. Pode esse tipo de coisa? Como não é levado em consideração esse descanso por parte da chefia, teria condições de sair uma hora antes do meu horário? Pergunta o anônimo. Muito bem, vamos por partes. Primeiro, a empresa está equivocada. O intervalo é extremamente importante, não só para a alimentação, também para a alimentação, mas para o repouso, para que esse trabalhador se desconecte um pouco do trabalho. Por isso que como você trabalha mais de seis horas por dia, você tem uma hora de intervalo. Nesse intervalo você não pode estar trabalhando. Se você está à disposição da empresa, através do telefone ligado, porque o chefe pode lhe consultar, você está trabalhando. Artigo 6º da CLT. Então, a empresa vai ter que pagar esse período que você está trabalhando, mas isso também não lhe dá o direito de sair uma hora antes por conta própria. É sempre importante conversar com a empresa. Se a empresa, se o senhor fizer um acordo com a empresa, um acordo por escrito, com a doença do sindicato e a empresa aceitar que o senhor saia uma hora antes, ok. Mas não se estresse com a empresa desnecessariamente. Esses intervalos é importante que a empresa respeite para que o trabalhador não adoeça. É importante que a mente do trabalhador se desconecte momentaneamente. Durante o intervalo do almoço, entre um dia e outro, tem que ter 11 horas de intervalo para que o trabalhador descanse. Uma vez por semana, que é o descanso semanal remunerado de um dia inteiro. E as férias, que são períodos maiores, que acontecem ao longo do ano. São importantes que a empresa respeite esses intervalos para que o trabalhador se mantenha saudável e produtivo. A pergunta agora é do Maurilo. E o Maurilo quer saber o seguinte. Trabalhei durante 10 anos em uma empresa e foram constatadas várias irregularidades trabalhistas durante todo esse tempo. Posso entrar na justiça e pedir o que tenho direito desde o tempo todo trabalhado? Desse tempo todo trabalhado? Pergunta ao Maurilo. O senhor tem que prestar atenção em dois aspectos. Primeiro, o senhor tem até dois anos da sua saída da empresa para poder ingressar na justiça do trabalho. Esse prazo, essa prescrição bienal, são dois anos que a justiça entende que se em até dois anos o senhor não resolveu buscar os direitos, o senhor não teve interesse em ter esses direitos respeitados. Caso tenha passado dois anos, o senhor perdeu o direito de ingressar na justiça. Segundo ponto. Caso o senhor já tenha ingressado na justiça ou ainda dê tempo, o senhor consegue buscar os últimos cinco anos do contrato de trabalho. Sendo que cada mês que passa da sua saída, ele consome um mês daquele período que o senhor teria direito. Ou seja, vamos supor, faz um ano que o senhor saiu, o senhor consegue buscar quatro anos. Se está no limite de dois anos da sua saída, o senhor busca apenas três. Então se atente para esses dois prazos. Até dois anos para entrar na justiça buscando os últimos cinco anos. Depois de dois anos perde os direitos. Perde os direitos. Significa que você perdoou a empresa e não teve interesse. Claro. A dona Jane diz assim, na pergunta que ela nos manda. Sou uma pessoa jurídica em uma empresa, mas trabalho lá todos os dias. Tenho que cumprir horário e sigo ordens. Eu não teria direito a férias, décimo terceiro salário e fundo de garantia? Pergunta a dona Jane. Se a senhora trabalha na empresa, como a senhora disse todos os dias. Se a senhora cumpre horário, respeita ordens, o chefe lhe dá ordens. E a senhora recebe para isso, a senhora tem subordinação. A senhora é funcionária da empresa. Mesmo que a empresa tenha lhe colocado como PJ. Como se a senhora tivesse que abrir uma MEI. Então, a senhora é funcionária. Como é que a senhora faz para poder buscar os seus direitos trabalhistas? A senhora vai ter que ingressar com uma ação. Pode ser trabalhando, pode ser depois que sair da empresa. E nessa ação vai ser buscado o vínculo de emprego. E uma vez que a justiça do trabalho dê o vínculo de emprego, a senhora vai ter direito a todas essas verbas. Férias, décimo terceiro e todas as demais verbas trabalhistas. É importante a senhora se atentar da seguinte forma. Muitas empresas, elas fazem um processo seletivo, como se funcionário fosse, e mandam abrir essa MEI logo depois que você foi contratada. Então, é muito fácil verificar a questão do vínculo de emprego. Então, anote essas datas. Caso a senhora dê nota fiscal, dê nota fiscal apenas para essa empresa. Muitas vezes a pessoa acaba dando notas fiscais para outras coisas, sem muita importância. Então, é importante anotar esses detalhes, prestar atenção nesses detalhes, e se no futuro a senhora achar que foi lesada, busque os seus direitos. Doutor Paulo, eu vou lhe fazer uma pergunta agora aqui, mais de cunho fora daqui. Me diga uma coisa, se essa pessoa trabalha, então, como pessoa jurídica na empresa, ela não tem direito, quando ela está trabalhando como pessoa jurídica, ela não tem direito a essas coisas todas que ela trabalhou aqui? Se for uma pessoa jurídica, não. Tá, mas como funciona isso? Existem pessoas que têm um contrato de representação, e o contrato de representação, ele pode ser com exclusividade ou sem exclusividade. As duas modalidades existem. Ou seja, se eu sou uma empresa, um APJ, presto serviço para outra empresa, no contrato de comercial, eu pode ter uma cláusula de exclusividade. Então, eu só posso trabalhar para aquela empresa, mas eu não tenho horário para cumprir. Eu posso não trabalhar alguns períodos, eu não recebo ordens. Ou seja, as relações, elas têm que ser bem claras. E outros contratos de representação, a pessoa pode representar várias empresas, sem ter obrigatoriedade de exclusividade, pode trabalhar quando quer, trabalha por produção. Mas é uma linha tênue entre uma coisa e outra. Por isso, converse com o advogado trabalhista, ele vai fazer uma série de perguntas para entender se de fato você é livre, ou se você cumpre ordens e está numa relação mascarada, uma relação de emprego mascarada. Doutor Paulo Dias, nós vamos fazer um pequeno intervalo, mas o nosso intervalo aqui é bem rapidinho. É só o tempo do senhor tomar um gole d'água. A gente vai e volta. Estamos de volta. O programa é o Consumidor em Pauta e hoje nós estamos tratando de direito do trabalho. tenho o prazer muito grande de estar conversando aqui com o doutor Paulo Dias, que, casualmente, é da ABA, Associação Brasileira dos Advogados, também. Como é que está a ABA, doutor Paulo? Graças a Deus, tudo bem. Nós temos aqui a Comissão de Direito do Trabalho da Associação Brasileira no Rio Grande do Sul e convidamos os advogados trabalhistas a ingressar na nossa comissão. Nós temos reiteradamente cursos e eventos. Um deles, muito recentemente, é a atuação no Tribunal Superior do Trabalho, ministrado pelo doutor Marcos Ibias, que é do nosso escritório, é sócio do nosso escritório também, que, junto com os demais advogados, prepara os advogados trabalhistas para atuarem no Tribunal Superior do Trabalho. É muito valioso. Convidamos os colegas trabalhistas para ingressar na nossa comissão. Então, vamos participar, gente. O importante é a participação de vocês nos trabalhos da ABA. Temos aqui a pergunta de uma anônima. Tem uma coisa bem estranha acontecendo na empresa onde trabalho há pouco tempo. Normalmente faço horas extras e não consigo registrá-las no ponto, que só aceita registro até a hora que seria o das oito horas de trabalho. Isso é legal? Eu acabo não tendo como registrar as horas extras e cobrar depois. Tais horas não são pagas. Diz a anônima. Ou seja, tudo errado. A empresa, ela exige um trabalho extra e não quer pagar por isso. O que você pode fazer? Anote os dias que você trabalha extra, anote quem são os colegas, o local que você está, o que você está fazendo. Porque, no futuro, essa sequência de acontecimentos, você vai poder buscar, junto à Justiça do Trabalho, essas horas que não estão corretamente registradas. Aí a Justiça vai invalidar esse controle de jornada, que é falso. E ainda mais as empresas com mais de 20 funcionários, elas são obrigadas a ter um registro de ponto e, principalmente, fidedigno. Então, anote esses detalhes e, no futuro, você poderá buscar na Justiça do Trabalho essas horas suprimidas. Agora, essas horas que passaram, ela faz mais de dois anos, ela já perdeu. Não. Ela busca durante... Você tem até dois anos para buscar, perante a Justiça do Trabalho, os últimos cinco. Ah, sim. Então, se você tem cinco anos de empresa e essa conduta vem sendo reiterada ao longo desses anos, busca todo o período. Ah, viu? Eu dou meus pitacos aqui, mas, de vez em quando, eu erro. Mas, também, é bem pouquinho que eu erro também, é que não é muita coisa. O doutor Paulo sabe do serviço que a gente presta aqui. O Júnior pergunta o seguinte, existe alguma forma de pedir a liberação do fundo de garantia sem ser por demissão e para a compra de imóvel? E daí? Existe, sim, Júnior. Existem vários requisitos para que o fundo de garantia seja liberado. Primeiro, falando de fundo de garantia, vamos falar, existem duas formas da pessoa sacar o fundo de garantia. A modalidade de rescisão, que é quando a pessoa é dispensada, e aquele por saca-aniversário. O saca-aniversário, a pessoa consegue sacar antes, no período do aniversário, mas é um problemão, porque na hora que a pessoa é dispensada, você não recebe. Só ganha a multa compensatória dos 40%. Então, preste muito atenção nessa modalidade do saca-aniversário, que, na minha opinião, não vale a pena. Aquela garantia que o trabalhador teria no momento de dispensa, ele fica desprotegido. Quais são as modalidades que o senhor pode sacar o FGTS além do imóvel, a compra do imóvel? Questões relacionadas à doença. Então, doenças como câncer, HIV, aquele trabalhador que está para morrer. Então, com o laudo médico, consegue ir em uma agência, a Caixa Econômica Federal, e que esse dinheiro pode ser sacado. Além disso, nós temos colocação de órteses e próteses. Nós temos vários requisitos e situações que o idoso, a pessoa que está aposentada, ela consegue, independentemente, pode estar trabalhando, ela saca o FGTS. Então, essas situações, você pode entrar no site da Caixa Econômica Federal, ele tem mais duas ou três situações ali, mas, essencialmente, questões relacionadas à doença ou catástrofes também. Eu gostaria de saber, doutor Paulo Dias, o seguinte, por que toda vez que ele fala em idoso, ele olha para mim? Eu não sei por que é isso, também. Está que é um guri, não é, Machado? Um guri, graças a Deus, muito bem, não é? Eu nem vou dizer a idade que eu tenho, porque, senão, depois vocês vão dizer, ah, para, é mentira do Machado. A dona Neuza quer saber o seguinte, tem uma causa na justiça contra uma empresa que pediu recuperação judicial. Será que existe alguma chance de ganhar a causa e receber o que me devem? Posso pedir para o juiz que o valor seja liberado imediatamente? Pergunto isso porque sou uma pessoa de 70 anos e, se demorar muito, talvez não possa usufruir desse dinheiro, diz a dona Neuza. Dona Neuza, as situações de recuperação judicial, de fato, elas são complicadas. O que é uma recuperação judicial? É aquela empresa que está enfrentando dificuldades e recorre à justiça para tentar se recuperar. E uma das formas de se recuperar é não pagar os seus credores imediatos. Mas nada impede da senhora ingressar na justiça, buscar os seus direitos. muitas vezes, essas empresas que estão em recuperação judicial, o trabalhador, ele trabalha para essa empresa e para outras que acabam sendo responsabilizadas também para o pagamento de uma causa trabalhista. Bom, aí, essa empresa em recuperação judicial, ela tem o rol de credores. Só que o trabalhador, ele tem preferência justamente porque a ação trabalhista tem cunho alimentar, é cunho salarial, que também é comida. também você tem, por ter 70 anos, o seu processo, ele deve tramitar com o rito preferencial. Ele tem que ser mais rápido do que um trabalhador normal, justamente pelos argumentos que a senhora utilizou. Só que isso tem que ser indicado na peça processual pelo seu advogado. Se não foi feito, tem tempo para fazer ainda. Então, é só colocar a sua certidão de nascimento ou o próprio RG e comprovar que se você é idosa, e que faz jus a um rito mais rápido, mas não imediatamente como a senhora quer, infelizmente. Viu? Valeu a pena. Eu reclamei aqui, o doutor Paulo já falou em idoso aqui, não olhou para mim. Bom, isso já é um avanço nas coisas aqui. Estou brincando apenas. A pergunta agora é do Marco Antônio. Trabalhei durante um mês em uma empresa e fui dispensado. Eles não me pagaram nada, nem os dias que trabalhei. Está certo isso? O que posso fazer para receber o que tenho direito? Ele tem direito a alguma coisa, doutor? Tem, tem direito a um mês trabalhado que eles não pagaram. Primeira recomendação, vá na empresa e diga, ou vocês me pagam numa boa ou vou ter que entrar na justiça e buscar meus direitos. Na justiça, o seu advogado, ele vai buscar esse mês que não foi pago e a empresa vai ter que pagar uma multa referente a um salário justamente por não ter pago a sua verba recisória. Então, já parte de dois salários e o advogado vai lhe fazer outras perguntas, se fazer hora extra, as condições e ambiente de trabalho, então, primeiro, conversa com a empresa. Se a empresa não quiser lhe pagar, procure um advogado trabalhista. E daí ele vai conseguir resolver ou não? Acredito que sim, se tiver prova que não pagaram. E está aí, e aonde que está essa prova? Está em mãos da empresa. Se a empresa pagou o seu salário ou pagou a rescisão, ela tem o recibo. Claro. Se não pagou, não pode ter o recibo, não é? Isso aí. A pergunta agora é de uma anônima. Comecei a trabalhar há pouco tempo em uma empresa. Desde o primeiro dia, me senti bastante desconfortável com as condições do setor onde fui alocada. Existe pouca iluminação e ventilação natural. As cadeiras são terríveis e as mesas são minúsculas, me obrigando a realizar determinadas tarefas completamente tortas, pois não existe espaço para escrever. Puxa vida. O computador ocupa praticamente toda a mesa. Como estou há pouco tempo na empresa, tenho receio de reclamar, mas considerando o ambiente insalubre, o que devo fazer? Pergunta a telespectadora anônima. Bom, a sua preocupação, ela é legítima. Recém, entra na empresa e já vai se queixar, é muito complicada a situação. Mas também é mais complicada ainda a empresa que mantém os seus funcionários em um ambiente péssimo de trabalho. questão da iluminação, baixa iluminação, primeiro que a baixa iluminação ela reduz a produtividade. É péssimo para a empresa, é uma péssima estratégia. Vai economizar na luz e perde em produtividade. Segundo, condições ergonômicas ruins da cadeira, isso acaba dando doenças, o funcionário não produz, então converse com jeitinho com a empresa que talvez com muito jeitinho que eles resolvam o problema. Doutor Paulo Dias, chegamos ao final de mais um Consumidor em Pauta e que hoje tratou de direito do trabalho. Tive um prazer enorme de conversar aqui com o doutor Paulo Dias que nos deu todas essas explicações a respeito do direito de trabalho. Lembrando a vocês que amanhã eu estaria de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta lembrando a todos que amanhã eu estarei aqui. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.